Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20 Olá! No vigésimo primeiro domingo do tempo comum, vamos refletir sobre três trechos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Filho do homem é uma expressão hebraica que significa uma posição humilde ou ausência de privilégios especiais. Ela é usada mais de 80 vezes para falar de Jesus. Ela nunca foi usada em referência a nenhum profeta, apenas a Jesus. A expressão tem dois sentidos principais. Primeira, a expressão, filho de, retrata um humano típico, como qualquer outro. A segunda, e a identificação que Jesus faz de si mesmo como o personagem profético de Daniel 7. Tudo indica que Jesus utilizou esse termo em ambos os sentidos, para revelar a sua natureza divina e humana ao mesmo tempo. A ênfase recaiu sobre a sua posição de humildade. Depois de ouvir que as pessoas se dividiam a seu respeito, se ele era João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta, Jesus questiona os apóstolos. E vós, quem dizeis que sou? Com essa frase, ele pretende obter o testemunho que comprova sua condição de Messias, e Cristo verdadeiro, o filho único de Deus, aquele de quem os profetas falaram. A unção com óleo simbolizava a confirmação da vocação, e era reservada somente aos reis, sacerdotes e profetas. Quando aplicada ao Messias, a ideia é do ofício real. Jesus é o real filho de Davi. Ele é o Cristo, que significa ungido. Ele é o Messias, termo hebraico equivalente ao grego Cristus. Somente ele reuniu em si próprio os três títulos. E, finalmente, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. A expressão, filho de Deus, deixa claro que, 1. Jesus é o personagem profetizado no Antigo Testamento. 2. Jesus mantém uma relação única com o Pai. 3. O título de filho de Deus não indica uma geração, como ocorre conosco, mas uma relação única, e de uma mesma natureza divina, entre o Pai e o Filho unigênito. São Marcos diz, tu és o Cristo. São Lucas diz, és o Cristo de Deus. Somente São Mateus narra a frase completa, tu és o Messias, o filho de Deus vivo. A frase Deus vivo, era comum entre os judeus para identificar o seu Deus, diferente dos deuses pagãos. Aquele testemunha a identidade de Jesus, como o Messias dos judeus. Esperamos que essa reflexão tenha sido útil para aumentar a sua compreensão e o seu amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe.